Boa pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui da Larda Graça, né? Faz tempo que eu não gravo o vlog aqui pra vocês. Nossa, a minha olheira tá, tipo, gritando, né? Tudo bem. Olha o meu book fashion de hoje. Estou de cação. Gente, então eu vim aqui falar um pouquinho sobre a obra pra vocês, tá? Agora eu tô dentro do salão de festa. E eu não gravei nada pra vocês, porque a minha vida tá nem muito na correria. Então, praticamente, não tá mais em casa. Então, tá bem complicado. Mas eu vim aqui no vlog, que não é no canal oficial, mostrar um pouquinho pra vocês. Porque vocês viram o dia que chegou a piscina e eu falei que eu não estava de obra e eu não gravei mais nada. Então, eu vou dar bem rapidinho uma passada. E vocês sabem que esses vídeo-vlog aqui não tem edição. Então, eu não me preocupei em fazer maquiagem, não me preocupei em estar com o cabelo todo cagado, em estar de pijama, né? Gente, a gente tem que ser o que é. Eu sou essa bagaça aqui, não adianta. Eu tô em casa. E por um milagre da natureza, né? Hoje eu tirei o dia pra ficar no sofá e pra não fazer nada. Então, porque amanhã começa a correria de novo. Semana que vem eu vou pra São Paulo. Amanhã eu vou a Porto Alegre, fico três dias em Porto Alegre pra participar de um desfile e pra receber um troféu do Miss Mundial. E depois de Porto Alegre eu já pego um avião, vou pra São Paulo, fico lá mais três, quatro dias pra participar de um programa na RedeTV. Então, gente, hoje eu disse, não, vou tirar o dia, né? Que eu mereço. E vamos falar, então, da... Ih, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Então, vamos falar da obra, gente, tá? Eu vou mostrar assim, porque daí não vai ter edição desse vídeo, né? Então, eu vou tentar explicar pra vocês, mas antes daí, amanhã, eu vou gravar um pouquinho e nós vamos comentar um pouquinho, daí vai lá pro meu canal, tá? Então, hoje é mesmo só um vlog. Bom, então aqui vocês veem que tem a parede, essa parede aqui da divisa com a casa nossa lá dentro, tá? Aqui vocês podem ver, ó, é a minha área de serviço, tem tênis, tem as minhas roupas aí. Hoje eu preciso limpar toda essa área de serviço, preciso tirar os calçados que estão dentro da churrasqueira lá tudo, porque aqui vai ter uma porta, vai ter a porta de acesso lá pra dentro, tá? Bom, eu vou mostrar os ambientes pra vocês. Aqui, ó, o banheiro é bem escuro, tá? Já foi colocada a porcelana, a lajota. A gente escolheu essa aqui, é bem moderna e ela é, como é que eu vou dizer, clássica, né? Clássica, então, como o banheiro aqui ficou bem pequeno, ó, aqui vai ter o chuveiro, tá? Depois vai forro, tudo, né? Aqui vai ser o chuveiro, aqui não, aqui, ó, que tem os canos, chuveirinho, tá? Porque até, porque tem piscina, tudo, então, precisa de um chuveiro. Nós não íamos fazer chuveiro, nós íamos fazer só um lavabo, mas daí a gente decidiu colocar um chuveiro pra se alguém quiser tomar um banho, depois tirar o cloro da piscina, né? Eu acho que tem que ter. Então, aqui vai, aqui vai, vai a pia. Depois que a gente fez tudo isso, a gente viu que tinha um problema, porque ficou muito apertado. Então, aqui, em vez de ser a pia, tinha que ser o vaso, né? O vaso sanitário. E a pia teria que ser aqui, ó, nessa parede, que ela podia ser bem grande. Mas, agora, todos os canos, tudo já foi puxado pra botar aqui, então, não tem o que fazer, né? A pia, a gente teve que comprar a menor que a gente achou, por enquanto, né? Pelo fato de ser pronto, mas, mais pra frente, nós vamos mandar ela fazer só um dia. Né, Benji? Né? Você já tá curtindo aqui, hein? Bom, então, aqui a gente tem, vamos sair aqui do banheiro, eu vou mostrar aqui, ó. Então, aqui a gente tem essa parede, que tudo aqui dentro foi feito com riscada na parede, né? Pra ficar uma textura bonitinha e tudo, e não precisar passar massa fina, porque aqui é um salão de festa, né? Então, não precisa muita coisa. E a gente tá optando tudo, assim, pelo mais rápido, porque a nossa intenção é comemorar o Natal aqui já. Então, tipo, falta menos de um mês. Então, essa parede aqui, a princípio, a princípio ela vai ser um bar, vai ser um barzinho. Não sei se a geladeira eu vou colocar aqui, ou se a geladeira eu vou colocar lá naquela aparelha lá, né? Geladeira e freezer, não sei ainda. Não sei posição dos móveis, não sei ainda decoração, não sei nada, tá? Tá? E tô indo um passinho por dois. Então, aqui a gente tem uma janela, tá? Aqui a gente tem a outra janela, que eles começaram a colocar, então, os esquadros da janela pra colocar. O cara, as janelas foram feitas também sob medida, né? Porque é uma janela bem grande, bem maior. Eu queria botar minha cozinha aqui, porém, eu quero trazer aquela cozinha pronta que eu tenho lá dentro de casa. E aquelas cozinhas normais, né? Aquelas cozinhas que, tipo, não é modulada, não é projetada, nem nada. Então, eu cheguei na loja e comprei, porque eu não queria ficar com ela muito tempo, né? Então, lá dentro de casa a gente vai fazer tudo projetado. E aquela eu queria trazer pra cá, só que aquela, gente, ela não sai o aéreo. Então, nós temos um problema, porque eu queria usar o balcão aqui e não vai dar. Então, eu acho que a pia nós vamos colocar aqui, ó. A pia e a cozinha, no caso, aqui. Onde tem essas tomadas também, né? Já foi puxado um cano aqui, que é pra pia. Eu tô ouvindo minha gata gritar. Quer ver? Ela tá ali, sabe? Ela me ouve falar, ela fica... Ó, escuta, ela tá bem louca. Mi? Mima? Escuta, ela tá bem louca. Bom, gente, então aqui a gente tem essa parede gigante, ó, que vai até o finalzinho do salão. Aqui nessa parede a gente vai ter que inventar algumas coisas. Mas isso tudo, ó, que eu não vou contar agora pra vocês, porque só vou mostrar, tá? Só vou dar um parecer, porque vocês só viram a piscina chegar e não viram mais nada, tá? A decoração, tudo aqui a gente vai fazer rústico, retrô e campero, tá? Então, é três estilos misturados, tá? Três estilos que eu acho que vai combinar muito com o ambiente, porque é um ambiente de festa, de reunião, né? Não é um ambiente sério, não é um ambiente que tem que ser... Como é que eu vou dizer? Escuta, gata. Mi? Escuta. E, então, vai ser uma mistura desses três estilos. Eu vou, sim, gravar junto com o Igor, tá? Depois, decorando e planejando, porque muita coisa a gente vai fazer com pallet, tá? Com pallet, com cachorra de limadeiro. Mas isso é pra um outro vídeo, tá? É um vídeo mais explicativo, eu e o Igor falando sobre as nossas ideias. Então, aqui, hoje, os caras das esquadrias e tudo vieram colocar a porta. Eles vieram, tiraram medida, tudo. Aí, a gente mandou fazer os vidros, né? Eu optei por folha inteira. A gente pensou em vários, vários jeitos de colocar, né? A gente pensou se seria vidro, como é que seria aberto, se nós ia... Enfim. Mas, eu acho que nesse estilo ficou legal, ó. Abre as duas da frente, ó. Abre as duas. Ficou uma passagem bem grande lá pra fora, né? Depois, fecha também, só fecha aqui, ó. Essas duas aqui, né? Ó. E fica uma visão boa lá de fora. Então, você pode estar aqui dentro, mas você vai ter uma visão lá de fora, né? E, no caso, ficou a nossa área do lazer, com a piscina. Hoje, eu gravei um único vídeo da nossa construção, não é reforma, é construção. E, naquele vídeo, eu só mostrei a piscina chegando. E, tipo, aí eu já fui pro Gugu, aí já teve Mies Mundial, aí já teve mil e uma coisa pra fazer, gente. E eu não consegui mais atualizar vocês, tá? Então, a descer aqui, até eles fizeram, até eles fizeram hoje, a escada. E, a princípio, ia ser uma escada quadrada. E, eu decidi, então, fazer uma escada redonda, pra ficar mais bonitinha, né? Detalhes, gente. São os detalhes que fazem a diferença. Então, aqui fora. Eu vou explicar bem rapidinho também pra vocês, porque nós já estamos em dez minutos de vídeo. Então, aqui fora, a visão é essa. Tá? A escada linda, que eu achei linda. Aqui tem dois canos que ficaram pra fora. A gente não sabe o que vai fazer ainda. Esses canos são pro aquecimento da piscina. Então, a piscina vai ser aquecida, né? Vai ter água quentinha na piscina. Uhul, eu adoro. Diz que no inverno, três graus negativos. E os gaúchos se banhando, nas águas pelando. Enfim. Aqui tem a parede e uma janelona. Essa janelona grandona vai dar lá, na construção lá dentro, que tá sendo feita, olha só, gente. Olha a minha cadela lá no fundo, ó. Dentro do cesto. Então, aqui, ali embaixo, vai ser a oficina, né? Que a gente vai deslocar a empresa pra cá, né? Agora, graças a Deus, tá tudo dando certo. Daqui, acho que meio ano, nem já tá tudo pronto. A minha loja vai ser lá na frente. Então, aqui nós estamos fazendo algo bem grande, tá? Mas vamos falar aqui de trás. Ali, na oficina, é outro vídeo também, tá? Gente, hoje eu só vou dar um geralzinho, um geralzão, assim, pra vocês. Então, aqui a gente ficou uma área externa, uma área verde. A gente até pensou na possibilidade de colocar aquela calçada montada, né? Com as pedrinhas, assim, vai ser colocada lá na frente. Aquela encaixadinha que teria filtração de água. Mas, nada se compara uma boa e velha grama, né? Nada se compara. Então, a gente já encomendou aqui a grama. Não me lembro pra dizer pra vocês quantos metros de grama a gente encomendou. É aquela grama quadradinha, ela vem pronta. É só encaixar e pronto, né? Mas isso eu vou fazer um diário de decoração aqui da área de lazer. Então, vai incluir os dados da grama, quanto eu paguei, tudo bem certinho, tá? Aqui, então, é toda a divisa com os vizinhos, né? Tem isso aqui, tudo vai sair, gente, tá? Isso aqui tudo é muito antigo. Sei lá, desde a época que fizeram a casa, que a casa foi construída. Os tijolos também, nada, a gente vai aproveitar. Domingo, se eu não me engano, os caras vão vir colocar as costaneiras. Então, aqui vai ser tudo revestido de costaneira, né? Vai ser um ambiente muito massa, vai ser muito legal. Bem rústico, como eu falei pra vocês, né? A costaneira, ela puxa pro campeiro e pro rústico. Então, aqui fora também vai ter esses três estilos que a gente comentou, que eu comentei pra vocês, que vai ser a decoração ali do ambiente interno. Vai seguir a mesma coisa no ambiente externo também, tá? Então, aqui a gente tem uma área muito grande. As ideias iniciais são aqui, bem do ladinho que acaba aqui, ó. Acabou a escada, aqui quando começam os canos a gente já vai fazer o laguinho pra tartaruga. Lá onde tem os baldes, mais ou menos, a gente vai fazer um jardim bem grande, com área higiênica pros gatos, né? Então, tem que pensar nos bichinhos também. Então, aqui vai ser a área higiênica dos gatos. Tem um arquiteto que tá fazendo pra mim. Então, vai ser tudo show de bola, vai ser coisa que, tipo, ninguém faz isso porque foi ideia nossa mesmo. Então, é um arquiteto que tá bolando tudo, né? E aí lá vai ser plantado três árvores que eu já tenho comprada, né? Que é limão, laranja e bergamota, que eu faço questão absoluta e absurda de ter isso em casa. Não tem como não ter. E aqui tem a nossa árvore, que é um abacate gigante, que nunca deu abacate, inclusive, valeu. Mas, o que é fazer sujeira, né? Nem precisava do abacate, porque a sujeira já... Então, aqui a gente tem essa área. Ali a gente vai a grama, acho que não vai muita coisa. Aqui nesse canto vai a casinha dos cachorros, tudo. Nós vamos fazer uma áreazinha pra eles também. A árvore vai ser feita uma casa na árvore pros gatos também. Isso também é o arquiteto que tá bolando. Então, a árvore vai ter casa na árvore pros gatos. Mas vai ser um negócio bem diferente, né? Ninguém tem isso também. É o arquiteto que tá bolando junto com nós. Ah, tá. Então, aqui vai ter os cachorros, tudo. Deixa eu ver. Aqui, a gente já viu com o cara pra botar um deck com madeira plástica. Que é aquela madeira que não poderá ser porque é plástico, né, gente? Que inteligente. Então, aqui vai esse deckzinho. Não vai ser agora. Isso vai demorar muito tempo até tudo ficar pronto. Isso aqui são coisas, assim, fúteis, né? Então, a gente não precisa do deck pra aproveitar aqui fora. A gente precisa da grama, a gente precisa... Aqui tá pronto, né? Mas isso aí é mais ou menos explicando pra vocês já irem, assim, se preparando. Porque vai ter muito vídeo legal, tá? Muito vídeo mesmo. E daí ali acabou. Já começa aqui, onde tem o meu linguiça. Bebê, vem cada um oi. Vem cada um oi. Vem cada um oi, cara. Ui, olha só, gente. Esse aqui é o beijo, meu velho. Diga oi, be. Diz oi. Diz o que que tu tava funcionando, que tu tá com o nariz marrom aí. Hum? Olha, Benji. Olha a piscina ali. Vamos nadar, Benji? Vamos nadar? Daqui uns dias. Daqui uns dias nós vamos nadar. Hum? Pedido. Bom, gente, então aqui ficou a piscina, tá? Eles fizeram o piso. A gente iria também colocar a madeira, fazer um deckzinho ao redor. Mas a gente optou por fazer tudo de concreto, de fazer assim. Por quê? Porque aqui dentro vai ter duas mesas grandes que vai ser acoplada na parede. Também é um projeto meio louco, mas vai dar super certo. Ficou muito bom. Depois eu vou mostrar. Vocês vão ver nos outros vídeos de decoração e projeto e tudo mais. E aqui a gente pensou no quê, né? A gente tá fazendo churrasco, alguma coisa. Vegetariana, né? Mas eu também falei pro Igor, é impossível dizer que a família e os amigos vão vir aqui e não vão passar uma boa e vai a carne, né? No caso pra mim não é boa, mas tudo bem. E aqui fora pode colocar churrasqueira portátil, porque lá dentro não vai ter churrasqueira, vai ter só lá dentro da área de serviço, né? Que é aquela que nós vamos utilizar. Aqui fora, então, vai ter um espaço se você quiser colocar mesa, cadeira, gente. Porque aqui também dá, né? Ficou uma área gigante, ficou uma área muito boa. Mas, se o pessoal tiver tudo aqui dentro, tipo, né? É meio assim, tipo, ficar lá longe. Então, aqui ficou bom por causa disso, né? E a gente pensou justamente nisso, de deixar o pessoal mais, assim, aconchegado e mais junto, né? Então, até a gente quer colocar mesa de sinuca e também não vai ter lugar aqui dentro, porque a gente mediu tudo, ó, não vai ter lugar. Então, a gente também tá pensando na possibilidade de aproveitar aquele canto lá, fazer uma área externa, coberta. Então, eu não sei, isso tudo é mais pra frente. Isso tudo é coisa que não influencia agora, tá? Ah, e aqui, aqui nós vamos colocar tudo, uma lajota de porcelana. Ah, se eu não me engano, porcelanato, porcelana, não sei o quê. Lajota, é lajota. Nós vamos colocar, já comprei, fui lá comprar lajota com estilo madeira retrô. Então, é aquela madeira bem, assim, bonita, sabe? E foi comprado também tudo antiderrapante e tal, que é justamente pra colocar em lugares assim, perto da piscina e tudo. Ela já tá imunda, essa piscina, por causa do abacate. Obrigada. Mas já tá com todos os produtos, tá tudo certo. A gente tem também os filtros, tudo já. Então, a partir do momento que nós acabar aqui, a gente vai limpar ela, tudo. Já mandamos fazer a lona pra cobrir ela. Acho que semana que vem a lona fica pronta, né? Com as hastes, assim, do lado. Gente, e é isso aí. É isso aí. Vocês estão me pedindo bastante sobre a obra. Eu não gravei por causa dessas correrias. Agora eu tenho mais um programa semana que vem. Tenho um desfile meio grande pra fazer em Porto Alegre, pra uma marca muito famosa também. E é assim, gente. Eu tô cheia de vídeo pra editar, não consigo mais tempo. Dá uma loucura correria. Eu não sei se eu vou postar isso aqui no meu canal de vlogs, ou se de repente, quem sabe, até vou postar no meu canal mesmo. Eu não sei. Eu tô meia... Tô meia esculachada demais, né? Pra estar na TV Sabrina's Guide. Gente, então é isso aí. Tá? Nós estamos faz bastantes dias, meses, acho que já faz uns dois meses que nós estamos de obra. Então, falta muita coisa pra concluir, né? Falta chão, paredes, pintura, forro. Falta um monte de coisa. Mas, mas acreditam que em menos de um mês tudo vai estar pronto, tá? Porque a gente já tá tudo mais ou menos esquematizado, como é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Então, acho que é mais ou menos isso aí, tá? Tem a construção lá embaixo, tem a parte lá de baixo, que eu não mostrei na lá pra vocês. Também vai ser um outro vídeo que não tem nada a ver com essa área externa, essa área de lozeiro aqui, né? Não falei também posição de imóveis, nem que cores que eu tô pensando pintar, tudo. Porque isso daí vai mais na área de decoração. Então, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês. Isso aqui foi só pra mostrar pra vocês, tá? Como que tá ficando o projeto, tá? Tudo foi praticamente eu e o Igor que pensando, né? Tem um amigo nosso que é arquiteto, que ele tá ajudando nessas questões de coisa mais diferente, que precisa muito cálculo, enfim, né? Esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, vai dar tudo certo, vai ficar bem legal. E eu tô muito ansiosa, meu Deus do céu. Isso aqui é um sonho, gente, sério. É assim, ó. Tipo, todo dia eu e o Igor, a gente acorda e vem aqui olhar. E sabe quando tu brilha os olhos, assim? Gente, isso aqui é um sonho. É um sonho, sabe? Graças a Deus. Meu Deus. Sabe? Deus seja louvosa, porque realmente é tudo obra dele isso aqui. Porque é um sonho. É um sonho muito grande. E o Igor, a gente sempre sonhou. Não com isso aqui, né? Mas, assim, ó. Com a construção da oficina, tudo. E ter essa área do dozeiro, meu Deus do céu. Quem que não queria, né? Ela tira a primeira pele. Quem nunca sonhou em ter uma piscina em casa? Quem nunca? Eu desde que eu era criança, gente. Sempre dizia, qual que é o teu sonho? Ter uma casa com piscina. Sempre, 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 sempre. Então, eu posso dizer que, assim, ó. Os dois grandes sonhos da minha vida. Que um era ter um carro rosa. E o outro era ter uma casa com piscina. Os dois, graças a Deus, graças a Deus e muita batalha, muito suor, muito trabalho, a gente conseguiu realizar. Então, é isso aí, meus amores. Vinte minutos do vídeo tá bom, né? É um pouquinho, deu pra matar a saudade, né? Então, agora eu vou me arrumar. Vou subir na minha volta, tomar um mate. E antes de eu ir viajar, antes de eu ir pra São Paulo, vou gravar mais uns vídeos pra vocês. Mas, gente, eu prometo que, assim, ó. Em 2016, iremos ter rotina fixa, tá? E vai ser o negócio mais elaborado, tá? Vocês não vão ficar sem conteúdo. Peço mil vezes perdão pra vocês. Eu tô com muita coisa atrasada. Eu fiz três anos de cirurgia bariátrica. E eu não consegui postar aniversário de três anos no canal ainda. Tô recebendo um monte de homenagem de pessoas, de, enfim, pessoas que lutaram, que venceram a obesidade. E eu não consegui ainda, sabe, nem escrever roteiro do vídeo, nada, nem pensar em nada legal. Só as pessoas estão me mandando e eu sei que eu vou usar aqueles vídeos. Mas eu não sei como, nem de que forma, nem nada. Então, assim, tá uma correria louca. Mas, aos poucos, vai se ajeitar, tá? Eu vou gravar também um vídeo com os novos projetos. Eu quero falar também do meu livro, que eu tô escrevendo. Provavelmente, ano que vem, só que vai ser o lançamento, porque, tipo, falta tudo ainda. Eu tô na metade do livro. Então, que também é um sonho, se eu conseguir lançar o livro na Bienal, ano que vem, em São Paulo, vai ser mais um sonho realizado. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa área de lazer, do nosso projeto desológico aqui. Não é, Benji? Não é, Benji? Você tá louca pra ir banhar? Então, vem cá, dá um tchau. Vem cá, dizão, tchau. Vem cá. Diga tchau. Diga tchau, meu velho. Tchau, gente. Tchau. Clique no gostei, se inscreva no canal, avalie o vídeo, deixe um comentário bem lindo. Né? Dá um beijo, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.